A seleção inglesa é um grande viveiro de talento e Jack Grealish é uma das principais coclures. Figura do Pro One, o renovado à Sunvilla, o médio de 25 anos está no pico da carreira e há quem lhe aponte vários tubarões europeus. Estilo vintage, meia curta e dono de uma posição que está quase em vias de extinção. Grealish distingue-se pelo toque refinado. Em suma, Grealish tem tudo para liderar a talentosa seleção inglesa no Europeu 2020.